Fala aí pessoal, eu sou o Sheik e vamos para mais um vídeo aqui de estudos no Menindes e no Dólar. Para você que não é inscrito no canal aí, peço que você inscreva-se no canal para você poder assistir os vídeos aí exclusivos para quem é inscrito. O link desses vídeos eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para você que está chegando na bolsa, para você que não tem resultado, para você que fica só batendo a cabeça aí. Você consegue assistir, começa a ter um entendimento um pouco de mercado. Lembrando que o mercado financeiro é um pouco complexo, só que você pode ter atitudes simples frente a toda essa complexidade e aplicar estratégias com gerenciamento e tudo mais, que vão te possibilitar ganhos consistentes e ganhos perpétuos. Não seja uma consistência de uma semana, de um dia, de fazer dinheiro dois, três dias depois perder. Logicamente, a gente fala muito isso aí, mas as pessoas tentam botar muito o lance psicológico e falar que isso aí você tem que perder para aprender ou que você tem que te induzir a perder para aprender. Logicamente, quem perde, quem sofre, aprende, só que você não necessariamente precisa perder de cara sem saber o que você está fazendo. Dá para você aprender, fazer a coisa direito e depois vir experimentar no mercado. Eu estou fazendo os vídeos diariamente, os vídeos de rotina do trader e se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, escreva aí nos comentários dos vídeos aí para mim, que eu consigo, durante esses vídeos aí que eu faço todos os dias, eu consigo ir tirando as dúvidas de vocês, com o mercado aí, a gente vai tirando dúvidas de vocês. O mercado aqui no mini índice hoje, estava da seguinte forma, que a gente esperou o preço dar essa testada aqui no fundo, ele não abriu o guepado lá no 80 e trala lá, lá para cima, então ele chegou aqui, abriu, fez o teste, pacientemente, a gente deu uma entrada exatamente nesse ponto, tá, e o pessoal da sala, a gente deu, saiu da operação exatamente aqui, ó, tá, a gente estava com o pessoal ali, esperei, mostrei que você tem que ter paciência nesses trades aqui, que com poucas operações ou com uma única operação, você consegue bater sua meta diária. Então, o que falta às vezes nas pessoas, além da leitura, entender um pouco mais de como o mercado trabalha, você entendendo como o mercado trabalha, você consegue, consegue extrair mais do mercado e fazer de uma forma alegre, a gente percebe muita tristeza nas pessoas que, que vêm de qualquer jeito para o mercado, se frustram, por quê? Porque isso aqui não é um jogo, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é dinheiro, e quando você coloca dinheiro, você tem que ser o mais responsável possível com o seu dinheiro, tá bom? E no decorrer aqui, o que a gente teve? A gente, a gente queria buscar um ponto a mais aqui, né, só que ele rompeu a tendência, tá, voltou, aí ele deu uma venda legal até esse ponto, daí engatilhou, deu mais uma venda, foi lá no nosso alvo, tá, a gente tinha um alvo ali, marcado, pessoal, quem teve a paciência de segurar, pegou tudo, tá, lembrando que tinha proteções, tá, para não ter erro aqui, tá, esse trade aqui demorou demais, tá, esse trade foi maravilhoso, esse trade bom, esse trade bom, esse demorou demais, e esse aqui é uma eternidade, mas quem tem paciência é o que eu falo, você fez, protegeu, pega todos os pontos do dia, tá, tá, tá na proteção, aceitou a sua proteção ali, você simplesmente aí pegaria todos os 1.600 pontos, tá, não é um mercado muito longo, é um mercado que está consolidado, e o que a gente tem para amanhã nele? Para amanhã aqui, pessoal, no índice, temos um preço que pode abrir já guepado nesse ponto aqui, nesse ponto aqui ele pode andar um pouco, voltar nessa região aqui, tá, e cair de novo, tá, pode fazer alguma coisa assim, nesse ponto aqui acumular legal, dá uma acumulada boa, tá, ele pode abrir aqui, testando esse ponto aqui, tá, voltar aqui mais um pouco e cair, e cair aqui, lembrando que aqui ele segura bem, tá, algo nesse sentido, é, o que mais a gente tem aqui para esse mercado? Ele rompendo topos aqui, a gente segue com ele, tá, aqui a rompimento a partir desse ponto, rompimento a partir desse ponto, tá, no caso de gap, a gente vai seguindo com o preço, tá, mais ou menos isso aqui como índice, vamos dar uma olhada lá no dólar agora, no dólar aqui, temos a seguinte situação, o preço, tá, no topo de uma consolidação, onde ele, ele rompendo esse ponto aqui, a gente vai seguir tendência com ele aqui, tá, segue tendência com ele, tá, caso ele não venha romper esse ponto, e respeitar mais esse ponto, a partir desse ponto aqui, a gente vem buscar aqui, ele pode lateralizar um pouco aqui, pode voltar mais uma vez aqui, tá, perdeu esse ponto aqui, queda, tá, queda, primeiro alvo aqui, tá, primeiro alvo longo, longo, a gente tem mais ou menos essa situação, tá, é o que pode acontecer, ele pode dar essa lateralizada e romper, passou, a gente vai com ele, não rompeu o fundo, passou, vamos com ele, é, outra situação aqui, para, para entender, se ele, abaixo desse ponto, e rompendo esse ponto aqui, ó, testando aqui, ele pode vir buscar esse ponto aqui, volta a testar, vem buscar esse ponto aqui, tá, passando aqui, continuamos a tendência dele, tá, se ele não voltar desse ponto, continuamos a, a tendência de baixa dele aí, tá, ou a correçãozinha que ele pode fazer, tá bom, tá, só atenção a esses pontos, e, é, principalmente aqui, as pessoas tem dúvida aí, de tendência, né, a gente observa a tendência a partir desse ponto aqui, tá, lembrando que o mercado está no topo, então, quando o mercado está no topo, ele pode testar aqui, testar esse ponto, e, voltar a ganhar tendência, é, lembrando que, nessas situações, o mercado tende a, às vezes, oscilar, é a hora que ele faz o acúmulo, que ele faz nessas situações, assim, ó, e, geralmente, é aqui que as pessoas tendem a quebrar conta, por exemplo, as pessoas veem alguma coisa aqui, que deu certo anteriormente, fazem uma venda, e o mercado sobe, acaba, e a pessoa não toma decisão de stops, tá, stop é uma forma inteligente de você defender teu capital, tá, pra você poupar teu capital, não, não sofrer, não sofrer, é necessário, ter isso na sua estratégia, um stop definido, e, no demais, eu tenho os vídeos aí, pra vocês, explicando o tamanho de lote, tudo mais, quanto você tem que entrar no mercado, tá tudo aí, tá, pessoal? Então, peço pra vocês aí, inscreva-se no canal, deixa o like aí, colabora com o canal, se você quiser entrar no EAD, é só entrar no www.shake3ds.com.br, você vai acompanhar a gente todos os dias aqui, tá, se o mercado tá bom, a gente vai junto, o mercado tá ruim, vocês assistem, estudam o dia, assistam os vídeos, tem bastante vídeo, porque aí tá muita gente chegando no nosso EAD, então, pra você que tá chegando no nosso EAD, assistam primeiramente os vídeos, pra dar tempo pra vocês se acostumarem com tudo isso aqui, e ganhar dinheiro junto com todo mundo, tá, que tá ganhando, tá bom? E vamos pra cima, vamos, amanhã mais um dia legal aí, e tamo junto aí, pessoal, espero que a galera tenha ido bem hoje aí, bastante gente mandou mensagens pra mim, geralmente eu posto lá no Instagram, eu tô bem sem tempo, tá, pessoal, por isso que eu não tô postando lá, tá? Mas qualquer coisa, só deixar nos comentários aí, que a gente vai tirando as dúvidas aqui, aproveitando os vídeos e tirando as dúvidas com vocês, tá bom? Valeu, um abraço, tamo junto, pessoal, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!